Hoje vamos falar sobre expectativas antes de uma leitura E eu tomei uma taça de vinho antes de começar esse vídeo aqui Não me responsabilizo pelos acontecimentos a partir de agora Oi gente, eu sou a Bárbara E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha releitura de Vida e Morte da Stephen Mayer E no meio disso vou falar um pouco sobre expectativas, né, quando a gente tá lendo um livro Este vídeo aqui vai conter spoilers de Vida e Morte Então se você não tem interesse em spoilers desse livro aqui Sugiro que você vá assistir a resenha que eu gravei há 6 anos atrás sem spoilers com o link aqui nos cards Bom, se você não conhece Vida e Morte Essa aqui foi uma edição que a Stephen Mayer lançou em comemoração ao aniversário de 10 anos de Crepúsculo Tanto que esse livro aqui é um livro vira-vira Onde a gente tem de um lado Crepúsculo e do outro lado Vida e Morte E a gente tem aqui a história de Crepúsculo reimaginada Com a mudança de sexo dos personagens Então grande parte dos personagens que eram do sexo masculino se tornam do sexo feminino E personagens que eram do sexo feminino se tornam do sexo masculino E a gente vai ter, obviamente, um foco especial no nosso casal protagonista Na família Cullen e ali naquelas pessoas que estão mais próximas dessa história aqui Mas antes de eu começar a falar pra vocês um pouquinho sobre essa reexperiência de leitura de Vida e Morte Eu quero falar sobre a minha primeira experiência de leitura de Vida e Morte Que aconteceu lá em 2015 Como fã de Crepúsculo, a grande maioria tava numa ansiedade naquela época A respeito da publicação de Sol da Meia-Noite, né? A gente queria muito que a Stephen Mayer publicasse Sol da Meia-Noite E quando a gente viu o aniversário de 10 anos do livro vir A gente pensou, poxa, é o momento dela publicar É o momento que ela vai fazer isso chegar pra gente Só que ela chegou com Vida e Morte E todo mundo ficou, tipo, como assim? De que dor dessa mulher está fumando? O que que está acontecendo aqui? E eu acho que grande parte dos leitores, assim, que estavam nessa ansiedade para Sol da Meia-Noite Acabaram indo pra Vida e Morte com um pezinho atrás, sabe? Com um pouquinho de preconceito Porque tinha gerado essa expectativa não com relação a este livro aqui Mas com relação a uma outra publicação E eu fui uma dessas pessoas, sabe? Eu fui pra Vida e Morte com ódio no coração Como eu tava falando nas lives da Twitch, assim Eu não queria Vida e Morte Eu queria Sol da Meia-Noite Ela tinha publicado Vida e Morte Eu era fã de Crepúsculo, tudo bem Eu precisava ler, eu queria saber como é que ia desenvolver E eu sinto que eu não senti esse livro, sabe? Que eu não deixei que esse livro fizesse parte da minha história de fã Como eu tinha deixado todas as publicações até aquele momento fazer parte Então, assim, eu passei por esse livro e falei Tá, que legal, né? Tá bom, obrigada E fechei ele, assim, tipo Ok, é interessante Mas eu gostaria muito mais que fosse Sol da Meia-Noite E aí, quando veio a maratona de Halloween da Mel E aí um dos desafios era ler um livro de vampiro Eu falei, cara, posso reler Sol da Meia-Noite que eu li, né? Ano passado, não é empolgação gigantesca Mas eu também posso reler Vida e Morte Que é um livro que eu sentia que eu tinha Que eu devia alguma coisa pra ele, sabe? E se você me acompanha há muito tempo Sabe que Crepúsculo faz parte da minha vida Que é uma história que eu gosto muito Que eu tenho uma identificação realmente sentimental com ele Então eu sentia que eu devia pra esse livro aqui E foi muito interessante esse processo de releitura Porque foi o processo de releitura em que eu estava leve Em que eu estava me sentindo bem Em que eu estava feliz em ler E que eu estava empolgada com a história Como ele é um livro vira-vira Em alguns momentos até eu fui, né? Lá em Crepúsculo pra ver como eram os diálogos Como eram que as coisas iam acontecer Então, assim, foi um processo que eu aproveitei muito Que eu fiquei muito feliz E eu, assim, terminei o livro contente Com a escolha de ter relido Vida e Morte Mas agora vamos falar, então, um pouquinho sobre Esse livro aqui Como eu já mencionei pra vocês Essa é uma versão de Crepúsculo reimaginado Onde os personagens têm uma mudança de gênero Então, o Edward, ele se torna Edith E a Bella, ela se torna o Bo Os personagens secundários ali dos Cullen Também tem essa mudança A Carlyle vira Karine A Esme vira o Ernest O Emmett vira Eleanor A Alice vira o Ark O Jasper vira a Jessamine E a Rosalie vira o Royal Com relação aos pais da Bella Não existe a mudança A Renée continua sendo o Renée E o Charlie continua sendo o Charlie Porque a Stephanie Meyer explica aqui Na introdução que ela acredita Que não seria comum, né A guarda da criança ter ficado para o pai Como aconteceria se tivesse ouvido aí Essa troca de personalidade, né De sexo, na verdade Com relação aos personagens Então a gente tem Na verdade não tem uma troca de personalidade A gente tem uma troca de sexo Mas a personalidade de cada um dos personagens Se mantém da mesma forma E aí é bem interessante também Na introdução a Stephanie apresenta para a gente A ideia de criação disso É que ela quer apresentar Durante todos os julgamentos Que Crepúsculo sofreu ao longo dos 10 anos de publicação Ela fala muito sobre como as pessoas julgavam a Bella Por ser mulher, né? Porque ela era muito apaixonada Porque ela era mulher E enfim Colocavam ela de uma maneira realmente machista ali Que toda situação só acontece por ela ser mulher E ela queria mostrar que se o humano fosse um homem As coisas aconteceriam da mesma forma E com o desenvolvimento dessa história aqui A gente percebe que é isso sim, sabe? O Boa, ele se apaixona perdidamente pela Edith E ele tem aquele tipo de amor que é sófrego É um amor adolescente, gente Que a gente precisa compreender isso Quando a gente fala de Crepúsculo É um amor adolescente na adolescência Tudo pra gente é grandioso Tudo pra gente é o fim do mundo Tudo pra gente é incrivelmente, sabe? Eu lembro que quando eu namorei a primeira vez Com 15 anos E eu terminei E parecia que o mundo estava se acabando E eu sofri por um ano Por aquele mundo se acabando, sabe? Acreditando que eu nunca iria encontrar uma outra pessoa E aí eu me envolvi novamente E eu tinha dentro do relacionamento muito Essa certeza de que Era o amor da minha vida Que dali em diante Nada mais ia acontecer E a gente percebe que o Boa Sente isso bastante aqui ao longo desse livro Mas, obviamente, ele vai ter, né? Problemáticas diferentes Especialmente ali Ao lidar com o Charlie E a forma como, né? Eles conversam Eu acho até que Enquanto ali do Charlie com a Bella O relacionamento puxa mais pra um quê de proteção, né? Dele querendo cuidar dessa filha Com o Boa Ele tem esse quê de proteção Mas ele tem mais o quê de querer ser amigo, sabe? De querer ser camarada De sentir falta desse contato E eu gostei muito disso ao longo desse livro A Edith, ela é uma personagem muito interessante Ela é uma mulher deslumbrante, né? Então, tem todos aqueles homens ali aos pés dela E ela nunca sentiu nada por nenhuma pessoa Até que ela conhece ele Tem todo aquele instinto de proteção Mas também tem aquele ar de contos de fadas, né? Dela querer vivenciar esse sentimento De uma maneira mais profunda Um sentimento que ela conhece, né? De sentir as emoções das outras pessoas De ler a mente das outras pessoas Mas que ela nunca vivenciou E a gente percebe que isso também está carregado no Edward Quando a gente lê Sol na Meia-Noite Então, eu que já tinha a bagagem de todas as leituras Consegui pegar nas entrelinhas desse livro aqui Muitas coisas interessantes Que, né? Tinham passado batidas quando eu li a primeira vez Porque eu tinha lido com esse rancor no coração Com essa raiva O Boa, ele é um personagem muito eloquente Ele é um personagem que é bem parecido com a Bella Mas ao mesmo tempo que tem algumas mudanças, né? Algumas características próprias Algumas questões com as quais ele tem que lidar Eu gosto que ela manteve no personagem Aquela característica de cuidador, né? Ele chega ali na casa do Charlie Ele coloca a ordem na bagunça Eu sinto que ele é um personagem Que é muito doador, realmente De amar ao próximo De se importar mais com as outras pessoas Do que consigo mesmo E nesse livro aqui em específico Eu senti muito isso com relação A quando tem, né? Toda a fuga ali Da vampira que está caçando ele E ele só pensa no pai Ele só pensa na mãe E realmente essa é a grande mudança Que a gente tem em Vida e Morte Com relação a Crepúsculo O fato de que Ele na hora da mudança ali Não vai ter salvação, né? Na cena do balé Do estúdio de balé Eles não conseguem salvar o Boa Então a única opção é transformá-lo E é também uma ideia Que a Stephanie Meyer teve De trazer um final alternativo Diferente ao final Que a gente tem em Crepúsculo Onde, né? Tem um pó Tem toda uma história ali da Bela Tem todo um decorrer E ela fala num pós-fácil aqui Que a ideia realmente era essa Era de, tipo Como seria se ela tivesse Se ela tivesse saído Cinco minutos antes Para o estúdio de balé, sabe? Se o Edward não tivesse conseguido Encontrá-lo Não tivesse conseguido Conter o sangramento Não tivesse conseguido Chupar o veneno Como seria se a Bela Tivesse se transformada Naquele momento Então o Boa Ele tem essa experiência De ser transformado Naquele momento E é interessante Porque a gente pensa De uma maneira assim Nossa, mas é super simples Ele pode transformar Depois ele pode voltar E aí eles podem, enfim Contar e tentar conviver ali Mas não é desse jeito, sabe? A gente tem uma maneira Muito apaixonada De enxergar a história Que não é o que acontece aqui E que é o que aconteceu Com a Bela De certa maneira, sabe? Ela teve a possibilidade De se despedir de pessoas De viver experiências O Boa ele não teve Ele de repente falou É, eu morro Eu me transformo E eu preciso me transformar E viveu todo, né? Aquela emoção De ver o luto dos pais De imaginarem que ele tinha morrido De acompanhar o próprio enterro Então ele não teve essa chance De deixar a casa em ordem, sabe? Ele viveu tudo isso De uma maneira muito rápida Muito, sabe? As coisas acontecendo ali Ao longo do tempo E ele precisou enfrentar isso Então ele carrega essa mágoa ali De não ter se despedido Das pessoas De uma maneira mais profunda Do que a Bela vai carregar Porque, né? No fim das contas ali O Charlie acabou Percebendo que ela não era Mais humana Que tinha alguma coisa acontecendo Mas também não foi a fundo No que que era Que estava acontecendo E aqui não Ele teve que ir embora Então tem várias questões Assim, desse livro Que eu acho que Transformam um pouco A forma como a gente Enxerga Crepúsculo Como a gente enxerga Os personagens Mas como a gente enxerga A história de uma maneira geral, sabe? Eu me incomodo muito Com essa visualização Assim, de Oh, ela é muito desesperada Oh, ela deixa a vida toda dela Na mão do Edward Ela se entrega muito Pra ela se não tiver Ele acabou Porque eu me identifico Muito com isso Que era uma coisa Que eu sentia muito Na adolescência, sabe? Eu acho que às vezes A gente esquece Que o casal protagonista Por mais que o Edward Tenha vivido vidas e vidas e vidas Ele, né? Se transformou aos 17 anos E ele mantém ali Os sentimentos O fervor, né? Dos hormônios Daquela época E a gente vê que o Bo Também tem isso aqui Quando a gente tá lendo Com o protagonista masculino Que tá enxergando Aquela mulher deslumbrante Se apaixonando por ele E que não sabe muito bem Como lidar com isso Ao mesmo tempo Que quer muito lidar com isso Então Foi uma leitura Interessante Foi uma leitura Que assim Eu terminei rindo, sabe? Eu me peguei Em muitos momentos Feliz E empolgada E Sabe? Satisfeita Com a escolha Que eu tinha feito Eu gostei muito De como na hora Da transformação A Stephanie Meyer Ela apresenta Várias questões Que a Bela Só vai ter conhecimento Muito pra frente Nos outros livros Da série Mas que o Bion nunca Mas que o Bo Nunca ia ter conhecimento Então ela deixa A Edith contar pra ele Ali várias histórias E a gente sabe Sobre os voltures A gente sabe Sobre os lobos Tudo de uma maneira Bem sucinta E vai acontecendo Ao longo Dessa transformação Então também tem Essa transformação Com o ar mais cru Enquanto na Bela A gente tem Ela tentando Conter aquele fogo Tentando fingir Que não estava sentindo nada Enquanto ele não Ele está deixando Transparecer tudo A gente tem Os Cullen se movimentando Ali pra resolver Como foram as transformações Dos outros Cullen Com o amor envolvido Obviamente Mas Com Que ali De Desespero E espontaneidade Também Então Vida e morte Foi incrível Gente Eu mudei a nota Quando eu terminei Eu fui lá Coloquei 5 estrelas E favorito E definitivamente Vai ser um livro Que eu vou Reler mais vezes Assim Dentro do universo Da saga Crepúsculo Porque eu gostei demais Sabe Foi um livro Que eu li com um marcador Na mão Marcando quotes E quotes E quotes E quotes E quotes E vez ou outra Voltando em Crepúsculo Pegando ali Umas partes É interessante No índice Que a É interessante ali No começo Que a Tiffany Meyer Fala que foi uma chance Também pra ela Mudar algumas questões Deixar Desenvolver melhor Alguns personagens Que ela tinha deixado ali na geladeira Alguns personagens Que ela achou Que tinham sido injustiçados Em Crepúsculo Na saga como um todo Que ela deu aqui Uma segunda chance E esses personagens São muito interessantes De acompanhar Então são muitas questões Do livro E eu fiquei muito feliz Com a leitura Sabe É um universo Que eu gosto de revisitar Que eu gosto De ter essa experiência Que me aproxima De quem eu era Quando eu comecei Tudo isso aqui Então pra mim Tem uma carga emocional Muito forte E foi um livro Que, sei lá, gente Assim, eu amei Eu amei a releitura Eu amei os personagens Eu gostei muito Do final alternativo Que não existe Um final certo ou errado Como a Tiffany fala Só são finais diferentes Propostas diferentes Pra uma mesma história E Stephanie Meyer Eu te amo e te odeio Eu te amo Porque você me faz Coisas como essa E eu te odeio Porque você não continua Me fazendo coisas como essa Sabe Eu queria que você Continuasse Que ia me fazer muito feliz Mas me conta aqui Se você já leu Vida e Morte O que é que você achou Eu vou adorar saber Se você gostou do vídeo Por favor, clica no joinha Se inscreve no canal Ativa as notificações Eu te espero no próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau